Bom, sejam muitos reunidos... Eita, esse barulho aí, que foi isso? É a moto. Bom, sejam reunidos ao novo Guerra. E esse aqui vai ser bem divertido, velho. Porque, primeiro, são várias, tipo, literalmente várias, várias ilhas mesmo de One Piece que a gente tem por aqui. E, segundo, dessa vez teremos três capitães. Dessa vez não vai ter mais aquela escolha capitão nem nada, só o time que vai ser diferenciado. Então, bom, os três capitãos vão ser aqueles que os três primeiros que pegarem as coisas diferentes. Então, seria eu, vai começar por eu, Khan e Crazy, certo? Cada um vai ser de um time diferente. E, depois disso aí, as pessoas vão vir aqui no Dropper e vão ver de qual time elas serão. Bom, tem Revolucionário, Pirata e Marinheiro. E aí, Khan e Crazy, vocês querem entrar num bom senso? Como é que vai ser? Bora na sorte, deixa só os três, tipo, Revolucionário, Marinheiro e Pirata. Vai ver quem vai pegar cada? É. Tá, beleza. Vamos lá na sorte. Por favor, né, mano? Nossa. E aí, a ordem e alfabeto? Não, não, eu sou, não, mas você é primeiro, calma aí. Eu não. Ah, não, eu seria o primeiro, porque Y é bem depois, eu sou o I. Não, não, mas eu sou C, Crazy, Crazy. Não, o I só é Crazy, eu sou C, 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 eu sou C. Ô, vem cá, antes de mais nada, o que você quer ser, Khan? Eu? É. Revolucionário. Você, Crazy. Pirata. Bom, eu não quero ser marinheiro não, velho. Eu também não queria ser marinheiro, né, mas... Vamos ver, vai. Eu sou o primeiro. Vai. Caraca, o destino é meu, mano. Ah, caraca. E aí, trompa, pirata. Caraca, o destino é... O destino é... Bom, beleza, agora é saber quem vai ser marinheiro junto comigo, mano. Eu. Eu sou C, de Crazy, valeu. Faz uma filhinha, faz uma filhinha. Faz uma filhinha. Vai lá. Faz a filhinha, pronto. Vamos começar, tem dois, um. Ô, pirata. Pirata. Eu e o Crazy de novo. Nossa, boa, maninho, lógico. É... Opa, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Meu Deus. Vai lá, Top. Top não drank. Opa, drank. É o trio. 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 do Naruto. Então é eu, Kratzika versus Inelost e Top Line, Crazy Pablo e Krizz. Aí foi... Onde você pegou esse chapéu aí? Pirata, né, mãe? Sério? Sim, ganha esse chapéuzinho. Olha o que eu ganho aqui, olha o que eu ganho aqui, olha o que eu ganho. Ah, o Dragon Claw. É... Não, não, a gente ganha algo que é bem mais importante. Relaxa. Relaxa que a gente... Relaxa aqui como... Bom, como almirante aqui, eu vou falar o que a gente tem de mais importante do que eles não têm. Não, não. Eu acho que o Crazy e o Kanko sabem muito bem o que a gente tem. Vocês querem falar pro time de vocês? Ah, tá, eu sei. Bom, não, deixa você falar, vai saber, eu não sei o que você tá pensando. Ah, se a gente fizer uma ligação. Ah, véi. Ah, é verdade, mano. É, então, a gente não é atacado pelos nossos amigos, mas vocês são. Caraca, mano, pô, aí... É, então, é diferente. Eu não... Não liga, véi. É, eu não vou escolher Miki. Ah, o Boca eu não consigo pegar. Eu não vou escolher agora, não. Vou escolher agora, não. Pô, você tem... Não escolhe agora, não. Vamos se reunir e depois eu escolho. É, Tino, vamos se reunir também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, verdade. Cola aí o cacete. Aqui é nosso, cola aí. É, mano, eu tô diferente com a Maria, mano. Ah, aqui é tudo nosso. Vambora, cara. Vambora, cara. Vambora, cara. Vambora, cara. Vambora, cara. Spruits é a trava do Brax Spruits. Ah, é a trava do Blox, né? Só no Ninho, só no Ninho. Qual ração vocês escolheram? Eu vou escolher a Skype, eu vou escolher a Skype, porque tem... A Mink, eu acho, né, véi? A Mink ainda adora. A Mink e Skype são as duas melhores, na minha opinião, véi. Então foi a Mink. Qual foi o efeito da Mink? Fala aí pra mim, por favor. A Mink, deixa eu ver aqui, mano, pra você. Mostra não ter. É, porque a Mink tem moda só longa, né? É verdade. É, tem... Dá dois speed... Ah, não dá nada. Só a speed. Só a 2 speed? E a Skype, dá o quê? Vê aí, Cris. Cara, é que eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou pegar a Skype. A Mink é bom pra fugir, tá ligado? Só que o bom da Skype é o pulo, mano. Skype é o pulo. É, Skype é... Pronto. Mano, é aqui. Ah, entendi, entendi. Ó, Skype tem mais speed, mais healf, só que tem menos ataque. Ah, pode crer, os ataques deles é pouco. Ó, a gente teve que cortar, porque um amigo nosso caiu da cadeira, né, mano? E eu já vou cavalar de início, eu já peguei família Dráculi. Dráculi? Eu também vou ver. Tuf. Você. Tarlote. Ah, vem dinheiro? E eu? Ah, eu peguei a família Aquino, mano. Pelo menos... Vem um baú de ouro! Uou! E eu peguei uma zoa mítica. Bato, bato no Mi. Bato, bato no Mi? É, dá pra guardar. É, bate nela. Já que é bato, bato no... Não, mano, beleza. Você tá de Dráculi, né, Crinzel? É o Crinzel, é o Crinzel. Mano, tô aqui, Crinzel. Queria que você colocar a pilhagem pra gente? Cheguei, cheguei. Cheguei, agora que eu vou ter ronda mais. Toma aqui, toma aqui, Crinzel. Mentira, mentira. Olho do Rayleigh. Boa, GG. Toma aí, Crinzel. Vai, já coloca a espada pra nós. Já toma, já toma. Isso. Ah, GG. Mano, GG. Ave Maria, doido. Ai, ó, pilhagem. Vamos descer lá pra baixo e abrir as luck, mano? É porque descer pra cima é impossível, mas... Mano, eu não peguei merda aqui, bloco. A gente tá daqui, bloco, galera. Você tá lá no seu baú, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Eu peguei, eu peguei, sim, mas... Peguei, peguei. O quê? Você tá sem leque? A minha vez é que o bloco sumiu. Você pegou a Bato-Bato também? Você também pegou a Bato-Bato? Peguei Bato-Bato. Eu também, maninho. Eu também. Eu não curto muito essa fruta, não, mano. Ela é só mítica, mano. Ela é horrível, pô. Não, sim, eu não curto muito ela, não. Pega ela aí, mano, porque qualquer coisa vai te torcer por isso. É, é bom a gente guardar, tá ligado? Bom, outra parada. Não tem pirata por aqui pra gente acabar, não? Porque a gente tem pilagem 3, gente. Lógico que tem, velho. Olha aí, ó. Nossa, o pirata tem. Olha o jimbão aí, o Tom. Olha os bichos aí. Mano, esse que eu vou abrir Lucky Block pra ver se eu pego o negócio de XP, velho. Mano, vou pegar esses baús aqui, filho. Enquanto isso, baú de diamante. Nossa, que delícia. É bom, mano, pegar baú também. Só que tem que ver se a gente vai conseguir chave. É. Mais dinheiro, por isso que a gente tem que ser o pirata, que o pirata ainda acha dinheiro. Ô, cartaz do Zoro. Aê, galera, voltei. Cartaz do Zoro. Já peguei. GG. Ô, o Zoro, se for o Zoro de mil de vida, ele é muito fácil matar. É um Zoro só, só se for um Zoro. Não tem Zoro de rejurouça. Depois a gente vê se é o de mil de vida. É muito fácil matar, dá pra gente matar fácil. Então, só que a gente precisa literalmente de XP e pirata, porque XP é da vida. Aqui, a XP é isso aqui, ó. Isso, joga na gente, joga tudo junto. Não, não, tudo junto. Pô, joga na boca do pai, joga na boca do pai, joga na boca do pai. Peraí, 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 peraí. Nossa, louca, eu peguei cheio pra caramba, ta queiminho sozinho, meu. Não tinha que nem valer a pena. Vai jogar na boca do pai, joga na boca do pai. Ó a nossa vida aumentando. Pra não chegar no 10, tem que chegar... É, não chegou no 10. Nossa, chegou nem no, mano. Chegou no 7 pra mim. O meu não chegou, né? Tá pra você. Ó, a poção de força é boa pra farms também. Nossa, consegui. Caraca, tá, galera, vamos lá. Isso, consegui. Por causa da minha família, qualquer espada que eu pegar é pilhagem. Qualquer espada que eu pegar é pilhagem, independente. Isso que é bom da minha família. Isso é bom. Isso é verdade. Eu peguei aqui diamante. Beleza. Gente, bora esconder no Nether. Mano, quem pegar o Nether aí me fala. Porque dá pra fazer deixe. Não, não é ruim. Então, aqui tem... Mano, eu vou matar o Cacu aqui, velho. Calma, coitinho. Não, Cacu é muita coisa. Você nem tem olho, velho. Não, mas aí é só eu fazer um esquema dos dois blocos. Ah, é ruim, né? Pô, mano, então deixa eu matar o Zoro aqui. Não, mas aí o Zoro você tem que cavar pra baixo. Você tem que cavar pra baixo do Zoro. Senão ele sai. Ele solta poder também. O Pablo, o Pablo pegou a maçã dourada aqui, enfim. Peguei maçã, peguei maçã. Peguei maçãzinha pra nós. Porque, tá, galera, vamos lá. Faz o buraco aí, Chris. Faz o buraco aí. Pode fazer mesmo? Faz, faz, faz. E aí, Pablo? Para aí de ser malicioso, Zé Ruela. Para aí, você é bobin, mano. Eu não tô malicioso, velho. Porque vocês querem abrir o buraco. Abra o meu também. Para, mano. Eu enxei de fingir. Fala logo o buraco aí, Chris. Aqui, já fiz aqui o buraco aqui, ó. Ó, eu tô aqui na casa azul, aqui, ó. Eu tô naquela casa onde eu não estava, mano. Ó, tô voltando. Ih, sinal de Tommy Hawk. Tô vendo aí, gente, aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo lá pra você, tô vendo lá pra você. Tô vendo lá pra você. Tô vendo lá pra você, tô vendo lá pra você. Tô vendo lá pra você, tô vendo aqui, ó. Aí, olha aí, Chris. Ó, tem um buraco ali, ó. Ó, o buraco aqui, ó. Cadê? Falando nisso, já vou derrubar o Caco pra lá. Ele não caiu. Bate nele aí, mano. Deixa eu matar, deixa eu matar o Caco. Nossa, olha a diferença de força do Quinzo, mano. GG. Tá na frente não, filho. Aqui, aqui, ó. Olha a diferença de força do Quinzo. Olha, eu tenho que conseguir uma fruta do Guia, mano. Tem. Tem mesmo. Tem, ó. Eu tenho que conseguir uma fruta do Guia. Tem que ter dinheiro, já tem belha acumulada, já. Deixa eu botar o Caco aqui. Eu também tenho, eu também tenho. Tem. É o de mil de vida, é o de mil de vida. Ô, gente, olha o risco dele. É o de mil de vida, é o de mil de vida? Cuidado, cuidado. Eu tenho um ataque. Eu tenho uma belha acumulada também. Mas só bate, só bate. Calma, 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 calma. Vai, vamos focar no Caco, vamos focar no Caco. Já era, já era, já era pra ele, já era pra ele. Já pega a espada dele aí, ele dropa a espada. Ele não dropa a espada? Aham, é, é, como é que é o nome? É a Sandai, né? Triple Katana. Triple Katana, mano, eu só uso você, deu uma espada. Não, 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 esse daí ele dropa a Triple Katana. Triple Katana, ele só me deu a Sandai. Ele te deu a Sandai? Ué? Era pra ele te dar a Triple Katana, os ouro de mil de vida. Ah, não, ah, não, ah, não, desculpa. Falei, tá aqui, é Triple Katana. Pra cá, é pra cá, Cris, é pra cá, Cris, é ali, ó. 22 de dano, não? Ou 20? Deixa eu ver, 20 de dano, 20 de dano só, 20 de dano. Ah, vai ser, vai ser, vai ser. Ah, bate a espada, mano. Bom, a gente precisa farmar, véi, se eu percebi isso agora. 20 de dano, pede a gente. Zique é chá, zumbi, olha. Não, 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 o esquema é jimbão, mano. Jimbão também é ótimo, véi. Ô, mano, quando tá matado, Flamingo? Você tá maluco, ele vai abrir a gaiola. Tá maluco, ele tem tempo, rão. O esquema é jogar o jimbão pro buraco, véi. Deixa eu jogar o jimbão pro buraco, pera aí. Cadê o jimbão? Bate nele e depois você sai do buraco. Ele vai te seguir. Cuidado. Ele não tá batendo. Ele não tá batendo. Não tá batendo. Não vai. Tá rápido. Calma, mas vocês tão me batendo, vocês tão me batendo. Gente, cuidado. Peguei, pegamos. Nossa, quase morri, vi. Tomei tapinha ali pelo XP. XP eu não peguei, não tem nada, mano. Tô ridículo. Ô, meu XP. Mano, ó o Sr. Bicho ali brigando. Mano, só que o Sr. Bicho tem... Ele tem 2 mil de vida, o Sr. Bicho. Bora, 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 bora. Ele tem 2 mil. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu posso ver isso aqui, ó. Ele tem 2 mil de vida, mano. Se liga, se liga. O quê? Vem, 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 vem. Calma aí. Você ganha o S. L de longe. Calma aí, Pablo. Calma aí, Pablo. O que você tá fazendo? Eu tenho poder. Nossa, né? É 4 mil, nem vou, nem vou. Esse daí é de 4 mil de vida? Já fiz aqui. É, faz uma craft aí, faz uma craft aí. Tá aqui, tá aqui, ó. Calma. Não, também bagulho de... De minério, pega aí, ó. Aí, galera. Tá ficando de noite, mas o tempo que nós ficamos aqui é o tempo que tá nascendo os bichos, mano. Então, real, real, real. Pô, mas, rapaziada. Coisa do vindo vendedor. É 38 belas acumuladas. Precisa de 6 belas acumuladas. 6? Ah, acho que você consegue... Não, não, consegue, mano. É, consegue fácil isso. Cara... 6 belas acumuladas. Cadê a craft table? Alguém me dá cobertura aqui também? Tô aqui, tô aqui. Aham, ó. Ô, tô prato novato. Não, tô precisando de pouquinho de XP. Mano, aqui tem pouquinho de XP pra me dar, pra pegar level 20. XP aqui, 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 ó. Tá. Pegou aí. Tá lindo. Te amo. Ah, lindo eu sempre fui, né? Mas, infala. Nossa, mentira, faltava, mano. Uns 5, mais uns. Deixa eu matar esse bichinho aqui também. Quantos belas acumuladas? Deixa eu pegar, deixa eu pegar pra mais ponto pra mim. Tamo aqui, ó. Pega, pega, pega. Caraca, cê é de vida. Cê é de vida? É por causa que eu tenho Skype, ó. Porque eu não morri ainda. Ah, pode falar. Ó, eu tenho 6, 6 aqui, ó. Tô. Eu tô com belas acumuladas. Eu tô com 6, tô com 6, tô com 6, tô com 6, ó. Dá, 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 dá. Pô, só que eu não peguei... Eu não peguei putz up, mano. Vocês têm putz up? Nuts, não. Nossa, não. Ó, mato o Jimmy aqui então, Cris, por favor. Mato, mato, mato. Cadê ele, filho? Aqui, ó. Mano, ô, Cris. Aqui, vai, eu te ajudo o Cris. Cuidado pra vocês não se bater, mano. Cuidado pra vocês não se bater. Relaxa, não me dá dano, relaxa. Ele tá me dando, sim, ele tá me dando, sim. Ele não me dá dano. Beleza, então. Batei, poupé. Posso pegar? É que eu tô sem nada. É vontade, filho. Vontade, filho. Bora, bora. Nossa, o Cris está muito forte. Deixa a gente... Mano, eu acho que forte a gente não tá muito, não, mano. É, não sei. Não sei, mano. A gente não sabe como é disso, pô, tá ligado? Achei vendedor, achei vendedor, achei vendedor. Você achou vendedor? GG. Vem cá, vem cá. Vem cá, todo mundo juntou o cartaz do Brook. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô com 15 de mais de dia. Eu tô com 15 de mais de dia. Eu vou comprar o Balde Esmeralda, eu vou comprar o Balde Esmeralda. Cuidado do Cê é bicho, cuidado do Cê é bicho. O que Cê é bicho? Aqui, ó. Tem duas, tem duas aqui, ó. Só que o Balde Esmeralda, eu tô com o Balde Esmeralda, eu tô com o Balde Esmeralda. Só que será que dá pra abrir? Deve dar, pera aí, deixa eu botar aqui pra abrir. Gente, eu vou invocar o... Não, não. Você tá maluco? Não invoca o Brook, não. Nossa, tem que invocar o Brook. Invoca o Brook, mano. Invoca o Brook, mano. É Brook, isso. Bora, 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 bora. Tá, tá, tá. Mano. Hum, fala aí. Cê comprou uma do quê? Esmeralda, sim. GG. Ah, mas se não vim Loguia, mano, no primeiro episódio, né? Tá lascado. Deixa eu ver, deixa eu ver que vai vim. 3, 2, 3, 3. O que que veio? Atori. Bari, bari no mesmo. Meu Deus. Nossa, mano. Do de Esmeralda? Uhum. Meu Deus. Nossa. Não, dá pra usar a estratégia pra ganhar com ela. Mano, se eu comer ela, então, agora. Porque qualquer coisa eu te mato. Se você não gostar. Dá pra usar a estratégia. Não, ela tem o poder de ficar invisível. Eu fico invisível. Então, então, então. E macetos, cara. Sim. Real. E aí, vamos ruxar, galera? Vamos ruxar. Vamos dar uma ruxadinha? Eu apoio. Realmente. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Nossa, que é muito Ceabiche, velho. Calma. Cê não vai matar esse Ceabiche. Você quer que eu come essa fruta? Você quer que eu come essa fruta? Pode comer, pode comer. É que eu só tenho 20 de vida. Esse é o complicado, mano. Eu também, só tenho 20. Eu tenho 100 de vida. Cês querem que eu coma? Mas se eu morrer... Ah, mano. Na real não é, mano. Putz, é a... Putz, essa daqui é a... A barra da... É a da barreira, não? É. É a barreira. Caraca. Pô, eu confundi. Cara, pelo menos eu tenho uma fruta de início, mano. Ah, mas se você comia a doco, né? É, é. Verdade. Mas, mano, dá pra gente pegar mais velho. Eu tenho 18. Eu preciso de 30. Ai! Foi mal, foi mal. Foi eu, né? Beleza. Ô, alguém tem point pra me dar, mano? Point não, nem eu tenho. E tá escassa de mob, mano. Cara, é que se a gente tivesse de... De loguia ser melhor até pro farms, mano. Real, real. E outra, e outra, e outra também. Porque teria PVP, porque ninguém conseguiu bater. É, então. Eu ia ficar full ruchadão. Ô, mas bora ficar junto. Pra cá, mano. Cadê você? Aqui, ó. Só me com esse bloquinho. Beleza. Aqui, ó. Tô colando. Aqui, 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 ó. Mano, pior que os caras podem entrar de loguia, mano. Então, isso que é o problema. Por isso que eu queria loguia, mano. Por isso que eu queria muito loguia, velho. Isso nem quer um modo? Deixa eu ver. Cadê? O que você tá usando? Não, não. É só voo. Nossa senhora. Nossa. É só voo. Que voo lindo, hein? Mano. Oi. Esse lugarzinho aqui é sagrado. Muito bom. Foi muito bom. Cara, eu tenho muito pão de zumbi, muito velho acumulado. Muito, muito, muito. Eu não tenho muito, não, mas... Eu tenho 36. Tenho 36 velho acumulado. Dá pra comprar mais um bagulho. Ai. Cuidado aí, Pablo. Tô louco. Pera aí, família. Eu tenho que eu tô com minha chugger aqui. Ah, GG, então. Nossa, nice demais. Eu tô com muito velho. Tô com muita velho. É, velho eu também tô juntando. Só que as coisas são mais caras aqui na V9, tá ligado? As coisas são bem caras. Mas, mano, eu já tenho 38 velho acumulado. Dá pra comprar mais um bagulho. E eu tenho um bagulho de ouro aqui. Mano, quem tem madeira aqui, velho? Eu tô com dois packs de velho acumulado. Nossa. Nossa. Acumulado? Não, não, não. De velho. De velho, velho. Nossa, beleza. Ninguém tem madeira aqui não, mano? Eu tenho. Cadê, cadê? Faz uma craft aí. Cadê tu? Eu tô aqui. Faz uma craft aí. Faz a craft, faz a craft. Faz a craft, faz a craft. Faz a craft aí. Tá aqui, galera. Tá com a lecraft, tá com a lecraft, por favor. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, deve ter, amigo. Pô, GG, mano. Deixa eu pegar ele aqui. Mano, acha um vendedor, por favor. Vendedor? Calma aí que eu tô fazendo isso mais difícil. Calma aí que eu tô aproveitando que ele tá com pirata no mapa, mano. É, fi, tem que aproveitar, porque tá bem escasso, mano. Beleza? Aí, tô pirata novato. Tá, tô bem, tô bem. Cara, fazer acumulado é muito bom. Eu tô level 6. Cara, eu não sei qual é. Eu tô level 3. Tá, pera aí. Mano, eu tô com 60 de vida. Iberli acumulado, eu tô com 20. Deixa eu ver aqui pra você. É porque eu quero confirmar algo. Eu quero... There, 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 there! There, 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 there. Mano. Regresse, regresse, 1400. Calma. Tchau. Boa, boa. Matei. Beleza, o Drunk tá quase no... Matei, eu matei. Matei, tchau. Boa! GG. O cara quis casar uma briga com o time errado, mano. Então, casar uma briga com o time errado. Pensei que ele tava fraco. Eu só brinco com o time errado Ô, Crinzo, bate no Mihawk Mihawk não tá atacando Tem certeza? Sim, olha aqui Nossa, o Luka tá chegando aqui, o Luka tá chegando aqui O Luka tá chegando aqui, vem aqui, vem aqui Tá, 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 vem aqui Mas aí, arrebenta ele Tá aqui batendo, tá aqui batendo, Crinz Pera aí Calma Vai Morri, galera Tá, tem problema, vai Nossa, ele tá com fruta, velho Você acha que ele tá Loguia? Coisa, acho que só tu pode matar ele, Crinz Você acha que ele tá Loguia? Só tu pode matar ele, Crinz Vamos ver agora Tá Loguia, tá Mago Na real, acho que ele tá Mago Eita, poxa, eu acho que é Mago, certeza Ele tá de Loguia, mano Loguia? É, Loguia Ele tá de Loguia Nossa, mano, mas eu voltei com mais 40 de vida, mano É, porque você... Só raça, mano Eu voltei com 20, mano, por quê? Oxe, não, porque ele morreu Claro que sim, claro que era Loguia Claro que é Loguia Não tem como ele não se Loguia Eu também não entendi qual fruta era dele, mano Os moleque tão indo atrás, filho Tô indo atrás também, vou tá Mano, pior que era minha bato, né, mano Putz, é que eu comi a fruta errada Eu confundi, mano Se eu tivesse comido a bato Oxe, mano, como é que... Mano, o bagulho sumiu tudo, velho Então, ele vai matar de novo Ele vai matar de novo Tô correndo, galera Morreu Olha o Kratos aqui Olha o Kratos aqui Olha o Kratos aqui Olha o Dom Wising Mas, Iga, o que vocês tão precisando fazer agora? Perdemos tudo, mano Peguei só uma espada e corri É, perdemos na onda Não, perdemos tudo Eu guardei Eu guardei Você guardou? Não, a gente matou o Drank Matou o outro Morremos pro Kratos Mano, esse queima era Na da of Uma sumida, mano Mano Você é o Kratos Coloca aqui pro Spawn Coloca aqui pro Spawn E bora dá uma sumida Vamos, tipo, voltar totalmente forte Tá ligado? É, você também Pega a Shooker aí Pega a Shooker de vocês, galera Tô pegando Shooker, calma aí Eu vou fazer um bagulho Aqui, ó Peguei a Shooker Já tô pegando a minha também Ah, abre aí, então Você tem Shooker de ouro Abre aí, mano Essa vai ser a verdadeira Ah, essa vai ser o grande Mano, se vir Logia Sim, mano Se vir Logia Dá pra matar ele Quanto você seja de maestria? Eu tenho... 25 Eu tenho 30, mano Então, se alguém pegar Logia Com 25, eu acho que tem 2 ataques ou 3, mano Já dá pra... Dá pra lutar, mano Uhum De Logia, vocês ganham, véi Eu vou ficar atrás de você, Crazy E sim, sou eu Beleza Tá, o problema vai ser Agora eu vou precisar matar um pirata Pra pegar a espada do pirata E farmar Cadê você, Crazy? Ele tá no spawn Ele tá fazendo o bagulho Ele tá fazendo o bagulho Só que ele tá aqui Mas que eu vou te matar aí, véi Certeza Não, o Khan... Achei pirata Ah, não É vendedor E, ó Pirata aqui, ó Pirata aqui, ó Cadê, cadê, cadê Fazer uma espada Não, aí Você tem que bater na mão, não? Não, sei louco Você vai morrer Então se tiver mal Vou fazer espada Eu vou fazer espada de madeira Aí eu já pego a espada dele E GG, mano Bom, dá pra não virar esse jogo ainda Tá ligado? Dá, dá É porque a gente começou com o pé do Crazy Começou com o pé errado, tá ligado? Mas... Mas dá pra... Não dá pra não virar isso aqui, mano Peguei Mera Pegou Mera? GG, mano GG, é que lindo Mano, vou comer Vou comer agora Come agora Come agora e vai pra cima deles Pra cima deles? Não sei, mano X, vai Você tem no dia, filho Nossa, eu tenho muito ataque É, Pablo É, Crazy Eu tenho Eu tenho Na minha frente Tudo negócio é zika Cadê Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, Cristo Se você souber usar Mera Você ganha de todo dinheiro, Bruno É É, filho É a Mera Cadê o campo? Cadê o campo? Ele estava lá pro Canto do Mapa tempo mas eu tenho certeza que ele já correram eu não lembro onde eu morri direito é onde a gente sempre fica mano é praticamente a gente fica forte pelo menos é ficar forte porque a gente começa eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu acho que não mano eu tô achando que ele tava com a bomba não tava não porque ele não tava ele não tava porque eu bati nele não tô mudando mano e eu tava pô mano eu tava muito forte mas qual o que que explode daquele jeito a mago não é não você ficaria com o braço de magma que eu falei que era no lugar real real mas ele ficaria com o braço de magma se você é mago tá mas não acho que eu tenho certeza que ele não tinha nem quase certeza Bora ver mano galera meu time todo já saiu e ficou só eu aqui farmando até porque eu gosto de jogar essa Adam então eu resolvi jogar mais um pouquinho cara eu tô com 38 belho acumulado e eu tenho um um baú de diamante eu tô pensando seriamente em abrir esse baú de diamante e ali tem um vendedor então acho que eu vou lá falar com o vendedor e abrir esse baú de diamante pode ser muito importante e útil para o próximo episódio no próximo episódio eu quero pegar o Haki galera então vou ter que ir atrás de cartaz de procurado do Luffy sim mano só tem que tomar cuidado porque aqui galera é perto de onde a Marinha fica onde o Minê o Lost e o Top Line tá e dois ainda estão no servidor então bom bom vai ser um pouco ou mano missão não vai vai ser um pouco complicado galera então vamos vir aqui aqui 38 certinho galera bom deu certinho ainda sobrou uns belies na real não é que deu certinho vamos pegar aqui papum cara espero que venha uma fruta boa galera espero que venha uma galera galera agora sim o pai tá um galera agora sim o pai tá on fire rapaziada o pai tá muito on fire